Pronto produção, acabei a biografia dessa banda Só não sei como eu vou botar tudo isso em um vídeo só Bom, roda a vinheta A banda de hoje foi marcada por ter letras filosóficas Já sabe de quem eu estou falando? O Pink Floyd Que foram formados em 65 na cidade de Londres A banda começou quando Roger Waters e Nick Mason Se conheceram estudando arquitetura Então, eles começaram a tocar música em um grupo juntos Richard Wright e Sid Barrett entraram para esse grupo E uma das curiosidades é que eles ensaiavam numa casa de chá Em 68, Barrett saiu da banda devido a problemas pelo uso de drogas Então, David Gilmour entrou para a banda Roger Waters se tornou o líder e compositor principal da banda E com essa formação, eles atingiram sucesso Ah, e quer saber por que o nome da banda é Pink Floyd? Então, fica ligado depois da música que eu te conto E com essa formação, eles atingiram sucesso E não sei o que eu tenho, Mas te dig PEÇA E com essa formação, vocês glauben que você E com essa formação, eles começaram a perder O nome da banda é o seguinte, é a junção de dois nomes, o Pink Anderson e o Floyd Consil, que eram músicos muito admirados pelo Barrett, aquele lá que deu trabalho, que eu falei antes da música. E já sabe como é a banda, entra, sai, entra, sai, gente que não tem fim. Em 79, o Wright sai da banda. Em 85, o Waters também sai da banda. Então, o Wright volta para a banda e continua a gravar junto com o Mason e o Gilmar. E tanto que eles gravaram dois, outros dois álbuns. Falando em álbum, um outro álbum que fez muito sucesso foi o Wish You Were Here. Música Música So, so you think you can tell Música 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 Em 2005, Waters volta para a banda, mas só para fazer o Life 8. Em 2006, o Dave Gilmore indica o fim da banda em uma entrevista. Em 2008, o Wright infelizmente faleceu. Quer saber o segredo do The Dark Side of the Moon? Então, fique ligado que depois da música do The Wall, eu vou te contar. Música 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 Quando eu era criança, eu tinha um fogo Minhas mãos se sentem como dois balões Agora eu tenho um sentimento de novo Eu não posso explicar, você não vai entender This is not how I am I have become conserving now Curtiu a biografia? Confesso que deu muito trabalho para fazer a biografia dessa banda em um vídeo só Mas acho que rolou, né? O que você acha? Comente aí Está esperando para o segredo do The Dark Side of the Moon, né? Mas antes, por favor, se inscreva no canal Deixe aquele like E ative as notificações para ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal Agora, o segredo do Dark Side of the Moon é Vou te contar baixinho porque é segredo Você tem que escutar ele num quarto escuro Sozinho Só isso E do you wanna rock as I wanna rock Até o próximo vídeo Hello Is there anybody in there? A talk talk has done In the classroom It's a thinker, it's a love E do you wanna rock? I knew your camera ans